Olá pessoal, tudo bem com vocês? Viemos trazer outro caso de pessoas que foram viajar e infelizmente nunca mais voltaram para casa. No vídeo de hoje a pessoa foi viajar com a família. Então se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like para ajudar a gente e bora para o vídeo. Diana Kerr, uma adolescente de 18 anos que morava em Madrid, na Espanha. Diana era de uma família rica, onde os pais estavam passando por um divórcio um pouco conturbado. E então, para esfriar um pouco a cabeça, para distrair um pouco, a mãe e as duas filhas foram viajar para uma pequena cidade da Espanha chamada Pobra do Caraminhal, que fica na região de Galícia. A gente pensa que é um país seguro, que é tudo tranquilo, que não tem crimes, que a gente pode viajar, andar tranquilamente pelas ruas. E este caso, este vídeo está aqui para provar que o problema, pessoal, infelizmente, não é a cidade, não é o país, não é onde você está. O problema é o ser humano. Pessoas ruins existem em todo lugar do mundo. E a gente tem que se cuidar, tem que ficar esperto. Então, para curtir as férias, Diana, sua mãe e sua irmã foram para esta pequena cidade da Espanha. Elas ficaram hospedadas em um chalé bem próximo à praia. E a ideia era passar alguns dias ali, se divertir, curtir um pouco do local, distrair um pouco a cabeça. E estava tudo fluindo normalmente. Até que no dia 22 de agosto, uma das amigas da Diana telefonou para ela, quase ali no anoitecer, convidando para ir a uma festa. Uma festa local. Ela não viu por que não ir. Era um lugar considerável seguro, onde vários conhecidos dela estariam. E estava bem próximo ao chalé que ela estava. Então, ela resolveu, no momento, trocar de roupa, se arrumar rapidamente. E ela saiu, então, ao encontro dessas amigas. Elas combinaram de se encontrar no centro dessa pequena cidade. E de lá, partiriam, então, para essa festa, que era em uma das praias da cidade. E elas foram, curtiram a festa, tudo estava fluindo tranquilamente. Quando, lá por volta das duas horas da manhã, a Diana resolveu ir embora. Ela avisou as amigas, disse que estava cansada, que precisava descansar e que ia seguir para o chalé. A festa, ela estava acontecendo a mais ou menos um quilômetro de distância até o chalé que ela estava hospedada com a família. Então, ela não viu o problema de seguir caminhando, porque era uma linha reta. E era um quilômetro, era muito perto. Ela decidiu não ligar para a mãe, não avisar ninguém, não pedir para ninguém e esperar ela, ou ir de encontro com ela. Ela não viu necessidade para isso. Então, ela se despediu com os amigos na festa e foi caminhando até o chalé. Nesta pequena caminhada, ela ia falando pelo WhatsApp com um de seus amigos. Enquanto ela teclava com esse amigo, ela avisou que a bateria dela estava quase no fim, que ela estava quase chegando, estava bem próximo ao chalé. E ela disse, então, que ela estava com um pouco de medo, porque parecia que tinha um homem perseguindo ela. Ela olhava o meio de relance, ela viu que aquele cara estava atrás e ela começou a ficar um pouco preocupada. E ela mandou a mensagem, então, para esse amigo. De repente, ela sumiu, parou de responder. Como ela havia dito que o celular estava ficando sem bateria, que ela estava próximo de casa, o amigo acabou achando que ela tinha cheio, que tinha acabado a bateria e ela foi dormir. E ele acabou não se preocupando muito ali naquele momento. Mas o fato foi que Diana nunca chegou no chalé. Ela nunca voltou para a casa dela. No dia seguinte, a mãe dela, ao despertar, logo pela manhã, vai para o quarto de Diana e vê que ela não está. E aí ela começou a ficar preocupada, porque a filha não tinha o costume de não avisar. Ela foi para uma festa, se ela fosse estender um pouco mais ou ficar na casa de alguém, ela teria avisado. E aí, então, a mãe, junto com a irmã mais nova de Diana, ficaram ali apavoradas, começaram a entrar em contato com os amigos. Os amigos que estavam na festa, disse que ela teria ido embora às duas da manhã. E a mãe, então, resolve ir até a polícia, pedir ajuda. Chegando na delegacia, ela é informada que eles não podem fazer nada enquanto não dá 24 horas. Por quê? Porque pode ser que ela era jovem, pode ser que ela resolveu ir para a casa de outra pessoa, que ela resolveu mudar um pouco aí o trajeto para outro lugar e esqueceu de avisar. Então, isso poderia ser comum. Mas, infelizmente, isso não se concretizou. A mãe, então, no dia seguinte, após 24 horas, a mãe retorna para a delegacia, aos prantos, desesperada, dizendo que a filha não voltou. E aí, então, foi que a polícia começou a abrir uma investigação, a tentar localizar a Diana, tentar correr atrás de alguma pista, de alguma coisa que poderia ter acontecido. As buscas foram feitas, porém, sem resultado. Não conseguiram encontrar nenhuma pista, não conseguiram nenhuma informação, tentaram algumas câmaras de segurança próximas e não conseguiram também nada. E aí, então, o tempo foi passando. Lembra que eu falei que os pais da Diana, eles estavam se separando? Que a família era rica. Então, como era uma família mais conhecida, a mídia começou a vir em cima, começou a querer saber, o caso começou a repercutir. E aí, então, começou a surgir boatos de que a Diana poderia ter fugido de casa porque ela vivia brigando com a mãe e ela já não aguentava mais isso. E ela resolveu fugir sem deixar nenhuma pista, sem avisar ninguém e simplesmente foi embora. Estranho, né? Mas como a mídia queria respostas, isso começou a ser um pouco mais divulgado. Alguns vizinhos da família só soltaram as notícias de que realmente sempre ouvia as duas, né? A mãe e a filha discutindo, sempre gritando e tal. E aí, então, a investigação começou a fechar um pouco mais ali em cima da família da Diana, em cima dos pais. Os pais, eles estavam em guerra, eles estavam se divorciando. E isso ajudou, como eles não estavam unidos nesse momento, um começou a se voltar contra o outro. E aí, então, o foco ficou todo ali em cima da família e a polícia parou de tentar buscar um outro suspeito. Ficou tudo ali em cima deles mesmo. Após dez dias do desaparecimento de Diana, o pai entrou com o pedido da guarda da irmã da Diana. E aí, então, ele alegou que a mãe não cuidava bem das filhas, que deixou isso acontecer. E aí, então, ele acabou conseguindo a guarda da filha da irmã mais nova pra ele. Tudo começou a se voltar em cima da mãe da Diana. Porque começaram a dizer que ela era louca, que ela tinha algumas atitudes erradas, que ela era muito estressada, muito nervosa e que ela poderia ter feito algum mal pra filha. Pra ajudar com essa teoria, aconteceu o seguinte. Ela disse para os policiais que quando a menina saiu de casa, pra ir até a festa, ela estava vestindo um shorts rosa. E quando a polícia foi até o chalé pra fazer ali a veiguação, pra tentar encontrar alguma coisa, a polícia acabou encontrando esses shorts rosa. E aí ficou muito ruim pra mãe. Por quê? Se a menina tinha sumido e ela estava com o short rosa, como que aquele short estava naquele momento no chalé? E aí, então, a mãe começou a dizer que talvez ela poderia ter voltado pra casa, trocado de roupa e saído de novo. Enfim, aí a investigação começou a cair toda ali em torno disso. Mas, conforme o tempo foi passando, as investigações foram acontecendo, não tinha nada que podia comprovar que a mãe da Diana estava envolvida. E aí, tudo foi se esfriando, o caso foi se esfriando, não tinha pista, ninguém mais informava nada. Foi quando que no dia 27 de agosto de 2016, um pescador acabou encontrando um celular. próximo ali à praia que a Diana estava na festa naquele dia. E aí, então, esse pescador levou esse celular pra delegacia. E foi comprovado que o celular era da Diana. A polícia pôde ver rastreando o celular o caminho, o trajeto que foi feito. Então, a Diana realmente saiu da festa, ela estava rumo ao chalé, conforme ela havia dito pro amigo que ela estava teclando. E aí, de repente, como se ela tivesse entrado num carro, e ela começa a fazer um outro caminho até chegar ali no outro local, que a polícia foi também averiguar e não conseguiu encontrar nada. E, de repente, no celular, ele perde totalmente o sinal e não deu mais pra rastrear, pra ver o que poderia ter acontecido. A partir disso, a polícia começou, então, a investigar todas as pessoas que já tiveram alguma passagem pela polícia, que moravam ali naquela região. Então, foi uma investigação muito grande. Eles chegaram a investigar várias pessoas que já foram presas por estupro, por assédio, enfim. E chegaram a investigar uma pessoa que havia sido solta, foi preso por conta de estupro e havia sido solta fazia pouco tempo. O nome desse cidadão é José Henrique. E aí, então, a polícia foi tentar investigar um pouco mais a fundo, só que ele tinha um álibi. Ele acabou dizendo que ele estava com a esposa, que ele estava com a família, e aí, então, a polícia foi investigar, foi atrás e realmente acabaram vendo que o álibi batia e ele acabou sendo descartado como suspeito. As investigações, elas continuaram durante um certo tempo, porém, por falta de pista, por falta de informação, o caso foi arquivado. 497 dias depois, uma jovem estava caminhando ali pelas ruas da praia, dessa mesma cidade, que a Diana acabou desaparecendo. E essa jovem, então, estava caminhando sozinha, voltando para a sua casa, quando um carro para, uma pessoa desce, um homem desce, com uma faca na mão, e tenta colocar a menina dentro do porta-mala. A menina, em desespero, começou a gritar, começou a pedir socorro, ajuda, e aí, então, um casal, vendo a situação, parou rapidamente atrás do carro, e desceu para ajudar. No momento que o casal para o carro atrás, o bandido ali já fica com medo de ser pego, já entra no carro, vai embora, e deixa a menina para trás. Na hora, o casal leva essa jovem até a delegacia, e ela dá o depoimento, ela conta o que aconteceu, e aí, então, eles pedem para que ela faça o retrato falado. E no momento que ela vai dizendo as descrições ali para que aquele retrato seja feito, os próprios policiais conseguiram identificar aquela pessoa, e era uma pessoa que já teve passagem por estupro, que já havia sido presa, e morava ali naquela região também, no momento em que a Diana desapareceu. E a polícia acabou ligando um caso com o outro, e foi aí que os policiais decidiram chegar junto ali naquele cara, e adivinha quem era essa pessoa? Exatamente, o José Henrique, aquele cidadão que foi investigado ali nos dias que a Diana desapareceu, e ele acabou sendo liberado por falta de prova, porque tinha álibi, o álibi batia, e aí, então, acabaram vendo que aquilo poderia ter sido tudo uma mentira, e resolveram a ele matando em cima desse cidadão. José Henrique, então, ele foi chamado até a delegacia para dar novos depoimentos, para... ele foi pressionado ali para que ele confessasse o crime, e ele foi relutando, foi dizendo que não e tal, só que, quando foram apertar a mulher dele, ela acabou ficando com medo e ela acabou confessando que ela mentiu o álibi na época, que ela acabou ficando com medo, que ela achou que o marido dela não tinha nada a ver, e ela acabou acreditando nele, ele pediu para ela mentir, e ela mentiu, naquele momento, ela acabou confessando, contando toda a história, que ela mentiu, que ele não estava em casa, que ele demorou para chegar, que ele chegou na madrugada, e ela perguntou onde ele estava, e ele não disse, e aí o cerco foi fechando para cima dele, e aí então, ele confessou o crime, e ele foi contando tudo o que aconteceu naquela noite. Primeiro então, ele vai tentando se safar, e ele diz o que? Ele diz que ele atropelou a Diana, que ela estava no meio da rua, ele não viu, atropelou, ela acabou morrendo, por conta ali do carro, que bateu com muita força, ele ficou com medo de ser preso, por conta disso, pegou o corpo dela, colocou dentro do porta-mala, e levou para, para sumir com o corpo dela por aí. A polícia, é claro que não acreditou, ainda mais por conta dele já ter sido preso. A pressão em cima dele começou a ficar cada vez maior, e aí então, ele acabou contando a verdade. Ele disse que ele saiu naquela madrugada para furtar gasolina, então ele levava um galão bem grande, ia vendo caminhão, carro e tal, e ele ia furtando ali, sem que ninguém percebesse, sem que ninguém visse, para que ele não fosse pego, e não retornasse para a prisão. E aí então, a Diana acabou passando, na rua ali, onde ele estava cometendo esse ato. E diz ele, que ficou desesperado, porque ela viu o que ele estava fazendo, e ela viu o rosto dele. Então, nesse momento, ele ficou apavorado, porque ele ficou medo de ser preso, e ele pensou, não é preciso me livrar dessa menina, porque ela é uma testemunha, ela pode ferrar com a minha vida. E aí então, por conta do cara, não querer ser preso por furtar a gasolina, ele comete um crime, e com certeza vai ser preso para o resto da vida. Ele vai até ela, e ele foi apertando muito forte o pescoço dela, até que ela parou de respirar, e caiu. E aí, ele tinha que se livrar do corpo. Então, ele pegou o corpo de Diana, levou para um local, para um depósito abandonado, próximo à casa dele, então ele passava ali com muita frequência, então ele sabia que aquele local estava abandonado, que ninguém entrava ali há anos, que ninguém descobrisse, ele deixasse o corpo dela lá. E foi o que ele fez. Ele entrou no local, com o corpo da Diana, ele sabia que tinha um poço muito fundo, ele abriu, tirou a tampa, e jogou o corpo dela dentro daquele poço. Ele disse que não cometeu abuso sexual, mas a polícia duvida muito, como demorou muito para o corpo ser encontrado, não teve como, né, fazer exames para ter essa comprovação. Mas a polícia tem certeza que é claro que o crime foi cometido exatamente por conta de abuso. A Diana, ela tinha todas as características que as meninas que ele já abusou anteriormente tinham, era morena, cabelo longo, magra, alta, o perfil era o mesmo. Então, eles tinham certeza que o motivo desse crime foi exatamente querer abusar da Diana sexualmente. E aí, com certeza, ele deve ter perseguido, pegou a menina, jogou no porta-mala e acabou cometendo todo esse crime bárbaro. Até mesmo porque o corpo dela estava nu. Então, se ele não tivesse abusado de Diana, por que ele ia se preocupar em retirar toda a roupa dela para jogá-la no poço? Não faz muito sentido, né? Com isso, ele foi julgado, ele acabou recebendo prisão perpétua. Família, todo mundo espera que ele nunca saia de lá, porque ele é um perigo para a sociedade. Se ele for solto, ele pode, com certeza, cometer isso novamente. E os pais da Diana prezam muito para que essa seja a sentença final mesmo e que ele passe o resto de sua vida atrás das grádias. Esse caso teve solução, no sentido de encontrar o criminoso, de ter a punição, mas, infelizmente, as vítimas, elas nunca mais vão retornar. A dor que a família carrega por conta do que aconteceu com a Diana, isso vai ficar para sempre. Então, os casos que a gente traz aqui, não é para deixar ninguém com medo, não é para que você desista de viajar e pense, nossa, viajar é perigoso, não vou mais. Claro que não, mas é para trazer um alerta, sabe? Para que a gente possa sempre ter desconfiança, não importa o lugar que você esteja. Às vezes, você está em um local que você sabe que ali é um bairro perigoso, que tem tráfico de drogas, que tem pessoas ruins e aí você fica precavido, você fica preocupado, ele fica atento e tal, mas essa tensão a gente precisa ter sempre, não é só no momento que você acha que está num lugar perigoso, porque a gente não conhece as pessoas, eu disse isso no outro vídeo e estou repetindo, a gente não sabe a intenção das pessoas. Pessoas ruins existem em todos os lugares do mundo, então a gente tem sempre que ficar precavido, evitar sair de madrugada à noite, sozinha principalmente, porque às vezes você pensa, como aconteceu com a Diana? Ah, mas é só daqui e ali, é só atravessar uma rua, é só andar um quilômetro, é só andar um pouquinho e tal, e veja o que aconteceu. Ela também pensou isso e infelizmente perdeu a vida em fração de segundos. Então que sirva de alerta para todos nós, viajeiros aí, a gente que gosta de aventura, que gosta de viajar, peço mais uma vez que você deixe seu like caso não tenha deixado, se inscreva se não é inscrito, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos, vai ter bastante aventura aí pela frente. Então bora com a gente para você não perder nenhuma aventura, pessoal, vambora!